Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui o que as autoridades brasileiras vêm fazendo contra o famoso jogo de tigrinho, o Fortuny Tiger, um jogo que está espalhado no mundo inteiro, porém no Brasil ele é totalmente ilegal. Existe uma legislação que proíbe jogos de cassinos, mesmo dessa forma online, mesmo que esteja hospedado em outros países, porque está atacando aqui várias pessoas no Brasil. Então inclusive tem um projeto de lei que vem tentando até proibir a divulgação, tanto desse Fortuny Tiger aí, como esse jogo do tigrinho, e esses jogos de cassino. O Maranhão é o estado que está mais à frente disso, eu vou trazer aqui notícia para você, seja de duas influenciadoras que teve bens bloqueados, inclusive eu vou até colocar aqui, bom, primeiro a gente tem aqui, jogo do tigre, operação da polícia, flagra influencer divulgando o game ilegal. Então o que é isso? Ela é dona do cassino? Não? Ela só estava divulgando. Mas mesmo assim, mesmo ela divulgando apenas, a Polícia Civil do Maranhão fez mais uma ação nessa quinta-feira, a gente está aqui no mês 10, no mês de outubro de 2023 e na quinta-feira dia 27, contra alguns influenciadores. Então a notícia traz aí que é o famoso jogo do tigrinho, considerado legal no Brasil e o alvo dessa vez foi a influencer aqui, né, essa influencer Helena Silva, que vai responder aí por divulgar jogos de azar e se for condenada pode ficar aí de três meses a um ano presa, tá bom? Além disso, traz aqui que ela é uma influencer com poucos seguidores, até, né, 35 mil seguidores e ela já tinha assinado um termo, né, se comprometendo a não divulgar o jogo, mas foi denunciada novamente aí e continuou divulgando, então aí sim, como o vídeo estava no ar, ela foi, né, presa em flagrante. Então aí você que é influencer, acredita que pode não acontecer nada, né, então se o seu vídeo estiver no ar, os seus stories ali, a polícia pode sim chegar e aí tá, né, te levando, conduzido aí em flagrante delito por estar divulgando esses jogos ilegais. E ainda no Maranhão também, a gente tem o caso aqui de uma outra influencer, né, que é a Scarlett Mello, ela era um influencer que promove, né, game proibido e ostentava uma vida totalmente de luxo, né, pra dizer que pra vocês olharem na matéria, essa aqui é ela, tá, isso que é no site da G1, e aí a polícia, né, investiga a influenciadora digital Scarlett Mello, alvo também dessa operação, né, que é, na verdade, é tipo uma pirâmide financeira. O que que é uma pirâmide financeira? As pessoas não conseguem ganhar dinheiro com esse jogo no Tiblinho, nunca. Quem vai ganhar sempre é o pessoal aí, dono do cassino, né, todo mundo sabe que cassino, quem ganha no cassino é o dono do cassino. Então, o que que essas pessoas fazem? Quanto mais gente elas alicia pra poder entrar num jogo, né, ali elas ganham por essas pessoas que estão entrando, então por isso que é legal e é considerado aí uma pirâmide financeira. Só que nela, essa, no caso dessa Scarlett aqui, ela tinha 300 mil seguidores, né, aliás, tem 300 mil seguidores nas redes sociais e ela é conhecida ainda por fazer rifas online, divulgar jogos de azar, então ela já vinha, né, há um bom tempo aí, de acordo com a notícia, com as investigações, né, fazendo aí da internet o seu meio, né, de ganhar dinheiro, mas de forma ilegal. E nessa operação aqui, ela foi, né, teve o mandato de busca e apreensão de bens e conseguiu apreender mais de um milhão de reais em bens da influenciadora, né, foram apreendidas três motocicletas, quatro carros, incluindo veículos de luxo, né, jet ski e a juíça ainda, a justiça ainda autorizou nesse caso aqui bloquear mais de 8 milhões de reais. Então, ela vai sofrer aí por um bom tempo, né, esse processo aí por ter divulgado esse jogo de azar, tá bom? Aí, aqui também descobriu, né, a polícia que esse Fortnite Tiger aí, os pessoal ganha dinheiro mesmo, igual eu falei agora há pouco, é, ganha dinheiro divulgando, né, o game pra poder atrair o pessoal aí, menos avisado, que acredita que vai poder ganhar muito dinheiro com isso, né, acaba eles entrando ali e vai perdendo, né, óbvio, dinheiro com isso. E ainda, né, trazendo aqui mais um pouco, já teve casos até de pessoas, né, que se suicidaram, pessoas que perderam muito dinheiro pra trazer com outro case pra vocês, isso aqui ainda é ela, né, ostentando aí, tá, foi esse carro aqui, que foi um dos carros aprendidos, avaliado aí em quase 300 mil reais, é um Audi, né, que ela tava também, lá ela posa com o BMW, essa influencer aqui, que foi alvo, né, dessa operação. E aqui, ó, um dos casos que chamou muita atenção, né, foi bem comentado na mídia, foi o caso do Rafael Mendes, né, que ele tinha apenas 17 anos e ele já tinha perdido mais de 50 mil reais nesse tipo de jogo e ele cometeu suicídio aí no mês de setembro, né, ele era um jogador de futebol e teria aplicado no Fortuny Tiger aí cerca de 50 mil que tinha recebido de herança da mãe, né, ele tinha recebido e perdeu tudo lá. E aí tem vários outros casos, né, também, igual o caso aqui da Jaciara Borges, que perdeu as economias inteiras do marido, né, ao jogar aí também nesse jogo do Tigre. Então, alerta pra você que é influencer, né, pra você que, poxa, ganha a vida aí nas redes sociais, tomar muito cuidado porque quando você acaba, né, indo pra alguma forma de anúncio integral, ele atrai pra você uma velocidade rápida de ganho, porém, você vai responder com o seu patrimônio e além de você responder com o seu patrimônio, você também vai responder aí por um processo criminal. Bom, é esse o recado aí que eu tinha pra dar agora. A gente fala muito aqui sobre direito digital e também trazendo pra vocês aí uma segurança maior pra você que é influencer ou pra você que quer aí trabalhar na internet de forma segura não entrar nessas promessas de ganho fácil, né, porque acaba acontecendo o que vem se desmembrando aí, não só no Maranhão, como em todo o país aí, várias e várias operações aí contra esses tipos de crimes, né, que são cometidos aí por influencers aí que muitas vezes nem tem uma assessoria, não tá muito bem avisado ali ou acredita que não vai dar nada. E dá. Olha aí o que que tá acontecendo, tá bom? Um abração!